E o cantor João Gomes ainda está namorando a influenciadora Ari Mirelli ou o relacionamento dos dois já chegou ao fim? É sobre esse assunto que eu vou falar agora, mas antes, peço rapidamente a você que é novo por aqui e pra você que já é inscrito aqui em nosso canal, não esqueçam de deixar o seu gostei, se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito e de ativar as notificações. Depois de ter uma de suas redes sociais desativada e de levantar boatos de que tinha finalizado o relacionamento com o cantor João Gomes, a influenciadora Ari Mirelli vem a público e explica o que realmente aconteceu. Presta bem atenção. Galera, perdoe, parecia assim toda descabelada do nada, mas deixa eu explicar o que houve. Ontem, quando eu estava voltando de viagem, tinha alguém tentando entrar no meu Instagram e estava chegando mensagem de permissão aqui o tempo todo. E teve uma hora que eu fui entrar e meu Instagram estava como se estivesse deslogado já. E aí o meu computador que chega, o código da autenticação lá, está em Recife. E aí foi que o pessoal da minha equipe teve que resolver. E eu fiquei tentando resolver até umas 4, 5 horas da manhã. Fui dormir e ainda de manhã não tinha resolvido. A gente estava tentando resolver e só veio dar certo agora, graças a Deus. Mas foi esse o problema e fiquei ali, viu? Estava nervosinha já. Ó, ainda estou, toda me tremendo. Fiquei nervosinha pensando que ia dar errado, ia dar errado, mas graças a Deus deu tudo certo. Estou mais calma. Sendo assim, tudo não passou de um susto. E esse vídeo aqui serve para tranquilizar os fãs do casal. E você? Você já teve sua rede social invadida, assim como tentaram invadir a Daara e Mirelle? Deixe a tua opinião aqui nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não esquece de deixar o teu gostei, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. E vou deixar dois vídeos na tela final contendo outras notícias. Espero que você goste. Te vejo no próximo vídeo. E um forte abraço. E um forte abraço.